Senhor Presidente, senhoras senadores, senhores senadores, foi no dia 25 de junho de 2008 que pela primeira vez eu vim a esta tribuna alertar quanto às tentativas do governo federal de fazer o desmonte daquele que é um dos três pilares da estabilidade econômica do Brasil. Juntamente com as metas de inflação e o câmbio flutuante, conquistas do povo brasileiro efetivadas nos governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Falo da Lei de Responsabilidade Fiscal, conhecido pela sigla LRF. É o terror do mau administrador das contas públicas. O administrador, o mau administrador das contas públicas. Em vigor há 13 anos, senhor presidente, e seis meses, a Lei de Responsabilidade Fiscal é o principal instrumento regulador das contas públicas do país. Gostaria de lembrar que entre os seus principais pontos estão estabelecer limites para os gastos de pessoal para as três esferas de governo e para cada um dos poderes da República. No último ano do mandato, passaram a ficar mais difíceis os excessos de despesas, sendo proibido o aumento dos gastos com o pessoal no segundo semestre, a contratação de antecipação de receita orçamentária e a contratação, nos últimos meses, de obrigação que não tenham recursos gerados no próprio mandato para seus pagamentos. A cada nova despesa de duração superior a dois anos, para ser efetivada, deverá ser assegurada a sua fonte de financiamento. Os prefeitos deverão assumir compromissos com metas fiscais e, a cada quatro meses, apresentar ao Legislativo Municipal e à sociedade demonstrativos quanto ao cumprimento ou não dessas metas. Por fim, a proibição dos refinançamentos de divisas do Estado e do Município, de forma que cada ente da Federação seja responsável pela administração de suas finanças. E, por fim, o descumprimento dos limites estabelecidos pela lei acarreta a suspensão de transferências voluntárias, a contratação de operações de créditos e a concessão de garantias para a obtenção de empréstimo. Esse conjunto de obrigações, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, representa as principais regras estabelecidas pela lei de responsabilidade fiscal. Desde a sua aprovação pelo Congresso Nacional, no entanto, ela vem sendo atacada pelo PT e por alguns dos seus aliados. Quando assumi o meu primeiro mandato como governador de Pernambuco, em 1º de janeiro de 1999, o Estado tinha acabado de negociar e aprovar a renegociação da sua dívida, corrigida pelo IGPDI, mais juros de 6% ao ano. Achei que eram condições bastante razoáveis. Em diversas oportunidades, nos anos seguintes, fui procurado por outros governadores, com o intuito de criar um movimento para pressionar o governo federal e obter uma nova renegociação. Fui contra antes e sou contra agora, por um motivo muito simples. Flexibilizar o que determina a lei de responsabilidade fiscal é premiar o mau governante, o mau gestor, aquele que gasta mais do que arrecada, que não planeja suas despesas, compromete as suas finanças. Enfim, ajuda os governos perdulários. Não sou economista, mas é senso comum que déficits fiscais elevados e dívidas públicas crescentes comprometem a estabilidade e o crescimento econômico. Populismo pode ser bom no discurso, em cima de palanque ou na propaganda eleitoral, mas é péssimo quando envolve o dinheiro público, fruto dos impostos pagos pelos contribuintes, seja ele um empresário ou um trabalhador da Constituição Civil. Existem vários exemplos de que populismo fiscal é o caminho certo para levar Estado, município ou nação à bancarrota. Senhoras senadoras, senhores senadores, antes da estabilidade construída nos primeiros anos do Plano Real, Estados e municípios eram sócios da hiperinflação. Enquanto a hiperinflação atingia brutalmente a classe trabalhadora, o poder público, em especial prefeituras, governo e a União, eram todos sócios dessa inflação. A correção monetária funcionava como uma droga que embaçava a visão dos administradores públicos. Com a implantação do conjunto de medidas da estabilização da economia brasileira, essa droga parou de fluir. A solução veio quando a equipe econômica do governo Fernando Henrique Cardoso iniciou a renegociação das dívidas entre os anos de 1997 e 1998. A despeito desse esforço empreendido há mais de 15 anos, o governo do PT vem repetidamente violentando a lei de responsabilidade fiscal, a qual, inclusive, votou contra, como votou contra o Plano Real e votou contra todas as medidas que visavam estabelecer a nossa moeda. Inclusive, votou contra quando foi debatida e aprovada pelo Congresso Nacional. O que prevalece é sempre o objetivo populista e eleitoreiro, trabalhando no curto prazo, sem se preocupar com o que será o impacto dessas mudanças para o futuro do Brasil. É o que a senhora Dilma vem fazendo no Brasil. No Brasil de hoje. Ela não pensa em outra coisa a não ser na eleição, na reeleição. Deixa tudo de lado para montar num palanque, um palanque eleitoral, percorrer esse país inteiro, às custas do contribuinte, e Ministério Público Federal, Justiça Eleitoral, ficam calados, calados, quietos, porque assim se comportaram. Também na eleição de 1910, de 2010, quando Lula a colocou debaixo do braço, antecipou as eleições, percorreu esse país inteiro, elegendo ela como uma grande gerentona e que não gere coisa nenhuma, não é gerentona de coisa nenhuma. Foi assim quando o governo facilitou os repartes de recursos do programa de aceleração do crescimento para estados e municípios, mesmo que eles estejam inadimplentes. Vejam que coisa esquisita, profundamente esquisita. O governo do PT também flexibilizou, entre aspas, a forma como os governos estaduais e municipais comprovam que estão em dia com o INSS. Segundo a Presidenta da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, a senhora Luciene Pereira da Silva, o principal ataque que a Lei de Responsabilidade Fiscal é a proposta que permitirá à União compensar as perdas de arrecadação causadas pela concessão de incentivos fiscais por meio do aumento nas estimativas de receitas. Numa linguagem mais simples, direta, que todos entendem, o governo pretende fazer um omelete com os ovos que a galinha ainda não pôs. de acordo com a auditoria, de acordo com a auditoria, já citada, a senhora Luciene Pereira, esse é um caminho perigoso, pois a arrecadação é influenciada por fatores imprevisíveis. É óbvio, senhoras e senhores senadores, mas a Presidenta Dilma, apesar de ter mandado os seus adversários estudarem, parece que continua sem fazer o dever de casa, apesar da fama inapropriada, diga-se de passagem, de gerentona eficiente. Dever de casa que este Senado Federal, infelizmente, também não fez, pois até hoje não votou o projeto que regulamenta os limites para o endividamento da União. A própria Constituição Federal, tão falada nas últimas semanas, prevê esse teto. Parece que no Brasil, o teto virou palavrão. Ninguém quer cumprir, pois ele significa limitar as despesas do setor público. Foi também a gerentona da ficção criada pelo marqueteiro João Santana, que colocou a maior empresa do Brasil, a Petrobras, em situação de dificuldades. Aqui explicitada há poucos minutos, pelo ilustre e nobre senador Álvaro Dias, dizendo que, inclusive, hoje a Petrobras, além de quebrada, é um dos maiores ninhos de corrupção que existe dentro do Governo Federal. Antes, como a ministra que mandava em tudo no Governo Lula, e agora como Presidente da República. Pelo populismo gerencial, pensando sempre na eleição seguinte, o Governo não permitiu que a Petrobras reajustasse os preços dos combustíveis. Esse comportamento, Sr. Presidente, temerário do Governo, pouco adiantou, pois a inflação continua em alta e temos a principal estatal do país com problemas financeiros, talvez insolúveis, com dificuldades de fazer investimentos necessários para explorar o pré-sal, por exemplo. O PT faz com a Petrobras coisa parecida com o que Hugo Chávez fez com a PDVSA na Venezuela, que hoje produz apenas 40% do que era produzido antes do chavismo bolivariano chegar no poder. Vossa Excelência, diante disso tudo, Sr. Presidente, a Presidente da República ainda tem a coragem de vir a público para dizer que a inflação está dentro da meta de 4,5% quando ela quase chega perto dos 7%. É constante, é reiterado a aparição da Presidente da República para dizer que está tudo sob controle, inclusive a inflação. E quem vai ao supermercado, como eu vou, sabe que na hora de tirar o dinheiro da carteira, a realidade é muito pior do que indicam os números oficiais. Basta ver quantas categorias lutaram e conseguiram reajustes salariais acima do que seria a inflação real do país. Senhoras e senadoras, senhores senadores, a mesma lógica imediatista prevaleceu na estratégia de conceder isenções fiscais para determinados setores da economia, o que tem impacto sobre a arrecadação e ajudou a prejudicar as finanças de estados e municípios, que agora o governo busca pretensamente ajudar com um ataque à lei de responsabilidade fiscal. O mais estranho, senhor presidente, nessa nova tentativa do governo do PT em invasiar a lei de responsabilidade fiscal é que a renegociação da dívida ganhou força quando o PT conquistou a Prefeitura de São Paulo, elegendo o senhor Fernando Haddad. Nada contra os paulistanos, mas, com a rara exceção do prefeito José Serra, a capital paulista tem um histórico alarmante de má gestão financeira. Com a popularidade ladeira abaixo, o prefeito Haddad será socorrido pela presidente Dilma às vésperas das eleições. Quem sabe isso ajuda o PT, que está determinado em fazer do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, governador do Estado de São Paulo. O governo Dilma não pensa no país. o que prevalece sempre são os interesses partidários e eleitoreiros. Infelizmente, senhor presidente, desgraçadamente, esse ministro da Saúde, candidato ao governo de São Paulo, lançado por Lula, é um fortíssimo candidato, é um fortíssimo candidato àquele pessoal que, se lembra, senador, aquele pessoal, os aloprados. o Padilha é candidato, candidatíssimo, a um lugar de aloprado pelas coisas que tem feito dentro de São Paulo, fora de São Paulo, dentro do Ministério e fora do Ministério. O fato é que a Prefeitura paulistana tem dívidas que equivalem a 70% daquelas assumidas por todos os municípios favorecidos. Pelas novas regras, terá de pagar R$ 30 bilhões em vez de R$ 54 bilhões originais. Sendo assim, poderá assumir novas dívidas de até R$ 4 bilhões. Segundo registrou o jornal Estado de São Paulo, há pouco, aqui citado em editorial pelo senador Cristóvão Buarque, segundo registrou o Estado de São Paulo, em editorial de 23 de outubro próximo passado, a Prefeitura paulistana ficará dentro do limite de 120% da arrecadação anual exigida pela lei para conter o estouro dos empréstimos literalmente impagáveis. Para completar o enredo dessa verdadeira ópera bufa, o prefeito Haddad determinou um aumento no IPTU de até 35% para imóveis comerciais e 20% do senador Cristóvão para os residenciais. Felizmente, o reajuste foi temporariamente derrubado, barrado pela Justiça de São Paulo. É muito fácil administrar dessa forma, reduzindo a dívida de forma eleitoreira e aumentando a carga pesada sob os ombros do contribuinte. Senhor Presidente, é razoável até compreensível que Estados e Municípios peçam a troca do indexador da dívida, tirando o GPDI e pondo o IPCA, com a Selic funcionando como um teto. É mais do que justo que os governos estaduais e municipais não paguem juros maiores do que aqueles pagos pelo governo federal. O que deixa muita gente irresponsável e preocupada é a criação de uma verdadeira máquina do tempo fiscal, por meio da qual o governo com aval do Congresso Nacional, permitirá que o novo indexador das dívidas seja aplicado de forma retroativa sobre o saldo devedor de Estados e Municípios. Isso ainda se encontra aqui sendo discutido nas comissões. Mas é uma verdadeira aberração, é um passo atrás, é uma coisa insensata que o PT e comandado por Dilma como Presidente da República mexam na lei de responsabilidade fiscal para tentar ajudar a desestabilizar o país, desestabilizar a moeda e trazer de volta a inflação. A irresponsabilidade fiscal do governo Dilma Rousseff já começou a deixar em alerta os agentes econômicos dentro e fora do Brasil, como se viu na semana passada, com a alta do dólar e dos juros futuros. Apesar dos arroubos da Presidente da República, essa administração perdeu a credibilidade, pois há uma diferença enorme entre o que é dito, o que ela diz toda hora e todo instante num palanque eleitoral transmitido pela televisão e o que realmente acontece nesse Brasil. Por fim, Sr. Presidente, para encerrar, por isso que soa como lorota as afirmações de que o Palácio do Planalto está preocupado com algumas das propostas em discussão no Congresso Nacional, que ampliam as despesas. Ora, a Presidente da República tem uma esmagadora ampla, larga maioria nesta Casa e na Câmara dos Deputados. Aprova o que quer e bem entende. Como a ministra Gleisi Hoffmann pode condenar os Papais Noel do Legislativo quando a grande Mamãe Noel, a Dilma Rousseff, justamente a Presidente da República. Há menos de um ano das eleições, o governo Dilma Rousseff dá o mal exemplo, pensando na reeleição. Ao fazer isso, Sr. Presidente, perde a moral para questionar qualquer atitude semelhante no Congresso Nacional. Mesmo se sabendo que sua base é altamente fisiológica, enorme, mas ela despreza tudo isso, tudo isso, para querer responsabilizar o Congresso Nacional por propostas de Papai Noel que existem aqui dentro. Existem. Existem. E qualquer senador ou deputado com responsabilidade de bom senso vai discutir isso e, se possível, votar contra. Mas quem tem condições de derrotar isso, de tirar isso da pauta, de chamar a responsabilidade de deputados e senadores é a Presidente da República. mas ela não quer mexer com a base. Se ela não mexeu antes, se ela deixou os corruptos, aqueles que foram denunciados de malfeitos dentro do governo, convivendo com eles, não é a menos de um ano da eleição que ela vai mexer nisso. Quer falar agora, senador? Para enriquecer o meu discurso e estou terminando, eu ouço com muita alegria o senador Cristóvão Buarque. Sra. Senador Javas, eu não diria para enriquecer, mas pelo menos para dar total apoio de vê-lo aqui na segunda-feira trazendo um assunto tão grave. Senador Rodrigo, eu li um dia desse que no Brasil o óbvio precisa ser dito. É óbvio que precisa de responsabilidade fiscal. É uma coisa tão natural que não deveria ser necessária a lei. Deve ser algo tão óbvio que a responsabilidade fiscal seria praticada por qualquer um. como é na casa. Quem não pratica responsabilidade salarial sabe as dificuldades que a família passa logo depois. Agora, talvez não seja tão óbvio um princípio simples de economia. Não há estabilidade monetária sem responsabilidade fiscal. Não existe inflação igual irresponsabilidade fiscal. Sempre a inflação é provocada por irresponsabilidade fiscal. Até mesmo quando acontecem aquelas grandes tragédias de aumento de preços em momentos de guerra ou de escassez ou de tragédias, no fim, no fim, o preço sobe porque o governo, até para proteger a população, emite moedas e gera com isso a inflação. Por isso, foi tão bom para o Brasil a lei de responsabilidade fiscal que eu, muitas vezes, desde então, digo que é um daqueles gestos tipo abolição da escravatura, proclamação da república, independência, é a lei de responsabilidade fiscal. Foi um gesto fundamental. Foi isso que permitiu acabar com uma das tragédias brasileiras que era a inflação. uma das vergonhas brasileiras que era a inflação. Acabamos. Abrir uma brechinha que seja na lei de responsabilidade fiscal é abrir uma porta para a volta da inflação. E parece que o governo não está vendo isso pela mesma razão como antes não se cumpria a lei de responsabilidade fiscal, que é o que o senhor falou no começo chamado populismo, que eu prefiro chamar de eleitoralismo do que de populismo. É o eleitoralismo que está levando a abrir a guarda na responsabilidade fiscal. E é uma temeridade. É a temeridade dos governos, vou até botar no plural, de que fica olhando sempre o horizonte de tempo do país para a próxima eleição e não para as próximas décadas e gerações. Fica-se olhando a próxima eleição. Precisa-se ganhar voto para ter a eleição. Logo, é preciso aumentar os gastos para, entre aspas, que seja, comprar votos. Para isso, precisa emitir, precisa liberar, porque tem duas formas de se ampliar o meio circulante. Uma é emitindo mesmo o dinheiro, a outra é emitindo títulos da dívida, que é o endividamento. Você joga para o futuro. Eu lamento muito que a gente esteja vivendo essa situação por conta do eleitoralismo abrindo guarda de uma das coisas mais fundamentais do Brasil, que é a estabilidade monetária. O principal instrumento da distribuição de renda é a estabilidade monetária. A inflação é concentradora de renda, além de que é desequilibradora de todo o sistema produtivo e social. Por isso, é preciso muitos discursos como o seu, mas é preciso algo mais que eu não sei o que é, algum gesto dessa casa no sentido de impedir que a lei de responsabilidade fiscal seja abolida, como se a gente fosse também abolir a lei áurea, como se fosse abolir a lei da independência e trazer de volta o monstro da inflação. Eu espero que outros tragam esse discurso, que possamos debater esse assunto e que possamos parar a irresponsabilidade fiscal que está se avizinhando no Brasil. Senador, muito obrigado pelo seu aparte, como sempre, profundo, de muita dimensão. E o meu enfoque principal nesta tarde, nesta segunda-feira aqui no Senado, é exatamente o ataque que a lei de responsabilidade fiscal está recebendo. Tentativas houve antes, ocorreram antes, mas, infelizmente, não se concretizaram. agora não, agora a Presidente mandou uma mensagem para cá e está sendo discutida. A lei de responsabilidade fiscal é tudo isso que Vossa Excelência, com muita lucidez, colocou. Ela foi o pilar, ela foi o principal sustentáculo do plano real. Sem ela, não tinha sucesso o plano real. Sem a lei de responsabilidade fiscal, a gente não tinha. O país não tinha moeda, senador Cristóvão. E Vossa Excelência sabe, porque é um estudioso, de que país nenhum do mundo sem moeda é país. Ele é tudo na vida, menos país. Um país que não tem moeda. Então, quando se criou o plano real, poderia ter sido toda a repetição daquelas tentativas de plano cruzado, plano verão, essa coisa toda. Poderia ter sido. Mas foi engenhoso. E tão engenhoso que teve os seus desdobramentos. E nesse desdobramento o principal, além do PROEC, que foi importante naquela ocasião, extremamente combatido pelo PT, a lei de responsabilidade fiscal, ela não pode ser flexibilizada. A pretexto de flexibilizá-la para atender o prefeito de São Paulo, o que é uma imoralidade, uma irresponsabilidade da Presidente da República, a gente não pode ouvir isso calado. Não pode, achando que isso não tem sentido, esse discurso vai se incorporar à paisagem, se perder no tempo, no espaço, mas é a obrigação nossa, minha, como ex-gestor, ex-prefeito do Recife, ex-governador do Estado, cumpridor da lei de responsabilidade fiscal, vim aqui a advertir. A advertir para que isso não pode acontecer com o silêncio do Senado Federal. Ouço novamente a Vossa Excelência. Eu peço a permissão de mais uma vez, porque o senhor disse uma coisa tão importante aí que eu queria levantar. É a ideia que não é país aquele que não tem moeda. Lógico, claro. Moeda tem que ter o mesmo nível de sacralidade da bandeira e do hino. Exatamente. A bandeira de um país é a sua moeda. País sem moeda não é país. Não é país. E, além disso, fica o caos sem a moeda. Por isso, a gente tem que zelar. E se tem uma coisa que faltou, e a lei de responsabilidade fiscal foi a base fundamental. Fundamental. Foi a mesma coisa, aliás. Plano real, igual, lei de responsabilidade fiscal. só que, eu vou mais longe, deveria ter vindo com a independência do Banco Central. Coisa que não estão querendo discutir. O ministro Mante agradece, não precisa a independência do Banco Central, porque já é independente. Se já é independente, então, declaremos a independência dele. Mas, tanto não é que esse deve ser o único país do mundo em que o presidente do Banco Central é ministro de governo. O presidente do Banco Central, ele não zela pela política do governo, ele zela pela manutenção dessa bandeira nacional que é a moeda. Por isso, tem que ser independente. Tem que ser uma instância que esteja acima da vontade do governo da hora. Eu já fui candidato a presidente. Fiquei muito longe de ganhar. Mas eu sempre dizia, eu não quero ser presidente com a independência do Banco Central. Sabe por quê? Porque a minha mania por educação ia fazer com que eu gastasse tanto dinheiro em educação que era capaz da inflação voltar. E para ser responsável, eu precisava da lei de responsabilidade fiscal e de um Banco Central independente. O Brasil precisa dessas duas coisas. Concordo inteiramente com a vossa excelência, senador Cristóvão Buarque. E digo mais, a Dilma não teve condições, a senhora Dilma não teve condições de enfrentar permanentemente até o fim pagar para ver a política do Banco Central, mas sustentou os juros até onde podia sustentar. Depois baixou os juros. Na hora de aumentar os juros para conter a inflação, porque o juros só se eleva para conter a inflação. A inflação começou desordenada, 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 ela voltou a elevar os juros, já está aí na casa dos 10%. ela não conseguiu fazer isso, mas faz isso na Petrobras. Na Petrobras, que é para usar a Petrobras como moeda eleitoral, ela faz isso, não reajusta o preço da gasolina, não faz outras coisas de responsabilidade, porque é muito bom, é muito bom, a opinião pública quer dizer isso, deixa a gasolina como está, não mexe na gasolina, vai quebrar o país, está quebrando a Petrobras e vai quebrar o país. Senhor Presidente, muito obrigado à Vossa Excelência pela sua tolerância, mas tem o meu final aqui que eu vou colocar. Não há como acreditar que este governo realmente se preocupa com os ajustes das contas públicas quando insiste em aprovar, senador Cristóvão, propostas que transformam a lei de responsabilidade fiscal em letra morta. Como integrante da bancada de oposição, cumpro o meu papel de alertar de cobrar do governo um comportamento mais responsável, mais sério, que não coloque em risco práticas governamentais que são uma conquista de todo o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Senador, que não coloque em risco, ou seja,